O Sr. Zé repita de novo. Olha, eles falam só para colar aqui de margem da tigela para a gente pisar em mim. Aí ó, a frutinha que eles dão, essa frutinha aqui ó. Como é, Sr. Zé? O Sr. Zé falou aí, como é? Essa frutinha aqui é para fazer suco, muitas coisas aqui servem. Aí está eles compreendem que é lemon, lemon. Dá mais alto, mais alto, mais alto. Abre mais alto. Lemon. Sim. Lemon. Abre mais alto. Abre mais alto. Abre mais alto. Abre mais alto. Isso aqui é um frutinha. Isso aqui é um frutinha. Se pode ver a gente que está aqui. É. Ele conhece, velho. Ele conhece. Ele conhece mesmo. Ele conhece mesmo. Ele conhece? Olha aqui um barulho. Tá bom. Você quer uma flor para colocar a flor de lisa? Uma flor de lisa. Uma flor de lisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele diz que você quer uma flor de lisa. Uma flor de lisa. Uma flor de lisa. Muito bem. Só um momento. Só um momento. Só um momento. Um momento. Sim. Sim. Devemos explicar. Muito bem. Muito bem. Lá do seu país é... As pessoas... Sim. Sim. O seu país não fazia as rosas. Lá não botava uma vica. Sim. E lá. Tem salho. Calmosita. Sim. Lá do seu país é isso? Sim. Lá é isso. Sim. Lá no país ele pega a flor e bota na boca. E fica um negócio de um tango. Não sei o que é que... Mais lá. Esse biquinho aqui ó. Isso sim. E tu conheces a... La... 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 Lá no país seu existe isso aí. Sim. Sim. Não. 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 Como ela conhece? Se você quiser dar a experiência daquela planta ou se quer as papais. Ela amarrar um pouquinho? Sim. Sim. Vem. 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 É... E aí fala daquela banda de fórum, você me correu. Mas você sabe que não é o que falta é o homem. Você fala em uma briga de fórum? Sim? A minha estruz com leite. A minha estruz com leite, perdão? Sim, muito, muito, muito. Não entendo se compreendo que parte da música de fórum dá letras. Sim. Não entendo muito bem que ele é português. Não falo em português. Não, 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 não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não entendo. Eles queriam falar que repito de música e não compreendem essa letra. Mas tem uns e poucos de metade em inglês que... Um pedaço não são. Compreendem só um pouquinho da letra, não entendo muito. É por causa da letra, né? Sosé, para a gente pedir aí o seu roçado aí. É? Para a gente pedir o seu roçado por nós. É que o gringo acaba lá todo o país, né, mano? É, 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 é. Sosé, Sosé. Ó. É diferente de nós aqui. Ó. Ó. As carnes. As carnes. As carnes. Comeram demais. Lá é oferecer ou você oferecer? Aqui é desse jeito assim. É muita graça? É muita graça? Tá completo? Só, só... Completo. Só um pouco, só um pouquinho, só um pouquinho, aqui é a lei. Que é? Só um pouco, aqui, vamos. Sim, sim. Só um pouquinho da carne? Só um pouquinho. Com amor, com amor, carinho. Só um pouquinho? Com amor, só um pouquinho. Só um pouquinho? É uma das carnes com nós. Rejeitas? Rejeitas? Rejeitas, é de um pouquinho? Está completo, esta cheio. É um pouco, é cheio. Rejeitas um pouquinho? Rejeitou. Ele disse que está cheio. Que nem com rei horrível, né? Aqui é brasileiro, mas é brasileiro. Bicho rei feio. Ainda bem que a gente entende o que a gente fala, né? Quando ele está... O rei parece um seriguelo. O rei parece um seriguelo, né, Suze? Igual camaleão, rei. Meio que olhar para quem diz camaleão, né? Pode escolher o rei, que ele não entende bem. Ele é gringo, ele fala gringo, mas ele fala brasileiro, que ele estudou, né? Um pouquinho de português. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou perguntar para ele agora o que ele está achando da nossa tarde, né? Que... Que piensas da tarde que nós passamos? E o que? Que piensas... Que piensas tu? Bem. Lembro-nos que estás contado também, com experiência e virtudes. É, estás gostado também. Nem na fomita. Nem na fomita. Nem na fomita. Sim? Eu gostei também. Família, das tuas famílias. Nem na fomita, um pouquinho ou muito? Muito. Muito comida. Sim, muito comida? Sim. Oi? Sim. Sim. Ele está dizendo que é muito com vida. Tu queres... Tu queres... Queres... La goleita... La goleita... Tienes a variável de pinheiro de... Quanto que ela põe, né? Madre de mi bijo... La botare. Comida. La comida. E agora? Sim? Sim. A casa está desalmoçando. Ainda? Sim. A casa está desalmoçando. Se você vai te mostrar o rosto daqui. É... La plantazione... Olha agora. La plantazione... É... É... Como é que se fala no espanhol? La plantazione... De... La plantazione... De papá... La plantazione de papá... De... Madre de miro La plantación La plantación Gente, nós estamos aqui com ele O nosso gringo, né? Está conosco aqui Pela primeira vez Tem viajado aí o país todo aí O seu Zé agora vai mostrar a plantação pra ele Como é que é, vai conversar um pouco Ele tá quase enrolando o português Beleza, gente? Daqui a pouco nós voltamos